Galera vem chegando aqui para mais uma enquete mega atualizadíssimo aqui no nosso canal quero ver os que o seu comentário já vai comentando aqui gente e o melhor eles venceu aqui galera a prova de fogo fogo não do fazendeiro galera e foi aí foi fazendeiro aí pela segunda vez então galera mas temos aqui né porque ele jogou aí no furacão aí no olho do Tornado Cariúcha Márcia Fua e chaião que galera é isso aí esses aí estão na ventania enquanto a tempestade não passar é incerto de saber quem vai ficar mas já temos aqui uma temperatura já literalmente quente aqui para vocês redemoinho aí vai pegar fogo galera fica ligadinho porque cabeças vão rolar vamos lá galera os resultados aqui estão um pouquinho diferente dos resultados de hoje cedo Cariúcha a galera já está com 26.75 por cento Márcia Fua com 40.17 por cento e temos aqui pessoal chaião com 33.08 por cento ou seja galera temos aqui Cariúcha deixando confinamento com 26 por cento das votações popular a Márcia Fua como preferida com 40 por cento e o chaião na segunda posição quem você acha que vai deixar esse jogo porque os resultados aqui está um pouco complexo ele se ocila ele sobe ele desce ele sobe ele desce enfim comenta aqui porque hoje cedo estava eliminando aí Márcia Fua e agora parece que a Cariúcha está deixando o confinamento